não derruba mais tábuas tá só uma tábua já consegui né é ué só uma tábua já é o suficiente para você entrar aí opa toma engrenagem aí ó pega a engrenagem corre isso porque o martelo você não vai usar mais vai perto assim isso agora desce aí para vir né é eu já ia meio que descer direto mas enfim soltando um barulho de armadilha soltando de novo e a velha aparecer eu vou dar uma cocada se eu cair daqui ela escuta não escuta só no modo normal que ela escuta que ali tem um pizinho falso você derrubou o negócio ali você tem você olhou o microondas eu acho que não porque dentro do microondas você já pode pôr já ué peraí calma aí você já pode pôr mas fez barulho fez fez ou não fez fez então vamos esperar né vamos ver se fez mesmo eu acho que não fez não porque a engrenagem caiu aqui ó e nesse chão não faz barulho é faz sentido aqui estou falando é é a feicinha fez sim ó fez fez ela aí ó eu falei peraí deixa eu ajeitar aqui assim ó que fica melhor para a gente ver não fica você nem é você nem é uma beboazinha nem nem para nem para nem para nem para receber um café uma broa nem nem nada é isso é e pega essa engrenagem ou se for pegar a outra engrenagem não precisa de um bala no chão tá não precisa vai não precisa de um bala no chão tá não quer dizer vai se você é isso a o biela biela boa boa meia eu vou ter que conseguir de vitor eu vou ter que fazer um barulho aqui fora mas não sei porque não tem nada aqui Que demora Parece que o boneco bebeu cachaça Bebeu cachaça Essa chave você não precisa Eu sei, mas do mesmo jeito eu vou precisar dela Esqueceu o computador de barulho Qualquer item que for dropado Dá pra me botar Pera, dentro daquele negócio você vai ter o que? Ah, dentro da casinha das engrenagens Chave mestra Ou Spark plug você já achou Nossa senhora Que isso? Caraca Olha onde a chave caiu Parece que foi pra cima da chave Mas fez barulho, fez né? Fez um pouco de barulho sim Então volta pra lá Volta Pera, faz Pega esse negócio aqui Você devia ter pego a chave Mas enfim Vai lá naquele lugar lá O que? Não Não, lá Lá é lá no Perto da escada lá, lembra? Aí você faz barulho do outro lado Sobe tudo e pega a engrenagem que tá dentro do micro-ondas Aqui? Isso, aí mesmo Aí você vai, droga esse papel E ele faz barulho Faz barulho Aí ó, fez barulho Fez barulho Parece que fez barulho de caixa caindo Caixa, né? Aham Aí agora você vai lá na cozinha e pega o micro-ondas Mas espera um pouco Porque quando você passa ali Faz barulho pelo sininho Então você espera um pouquinho Até rimou Oi? Até rimou o sininho e pouquinho É, nossa Nem eu tinha percebido isso Cadê essa veia fedida, nojenta? Deve estar tomando seu banho de ar, entendeu? Aí, aí ó Sobe tudo Pega a engrenagem do micro-ondas E corre pra Playhouse Foi o seguinte Vou fazer esse caminho aqui Eu sei que esse caminho não é um caminho muito bom Aí, ó Pega aí E E Aí, ó Mas Ela não escuta o barulho Do micro-ondas quebrando É Ela não escuta Menos mal, né? É Aí você vai precisar do alicate Que tá lá em cima Será que o alicate tá aqui? Não Aí Aí é uma caixa muito pequena, né? Não, pera Ah É a chave da arma É a chave da crossbow Lembra? Uhum Mas pra que eu vou pegar essa chave? Se eu já tenho a É verdade É verdade Nossa Putz, então a gente veio aqui à toa Gente, eu acho que eu vou ter que ir lá na sala Aí Aí você pega a arma da crossbow, né? Na sala Você pega a arma, dá um tiro nela, pega o alicate e volta pra cá Só tem problema Eu vou fazer com a xótica, porque com a xótica eu sei qual é o botão Tá Ué, mas com a crossbow é o mesmo botão É o mesmo botão que faz É o mesmo É o mesmo Eu sei, é o mesmo Eu vou fazer um negócio aqui Vou gambiar aqui E, eu não tenho bala Que burro Não tenho Uh, susto Vai salvar a minha cara Eu avisei, né? Pra você pegar a crossbow, mas você não quis? É Então, agora, você tá perto do quarto Pega o alicate, então Que você tá perto do quarto Pela... Você tá no dia 3, né? dia 3, falta mais 2 dias ainda é nessa cabide aqui? não, no outro quarto lá vai indo, vai indo pode subir cachaça e incluir os colheres pega um não, não, não volta o que? não, não pega isso não não pega isso não, pera pra lá não derruba esse cabide não vai pra lá pra lá, pra lá isso isso, boa abre essa gaveta aí não, essa gaveta vira vira a câmera ah aí ó olha o que tem aí aí ó, viu aí agora você desce lá vai desce lá faz um barulhinho aí né que vou fazer um barulhinho quando eu for quiser você derruba a vela ali ó aquela vela que me fez pra morrer de suço ué eu já derrubo ela há muito tempo a vela bugou então faz barulho aí com alicate corta aqueles fiozinhos parantes caraca caraca, vocês já devem ser assistido a parte 5 já desse jogo 4 ou 5, sei lá Porque pelo tamanho do vídeo Quem tá gravando aqui 50 minutos É aí? Anda mais pra frente Isso Corta Esconde, porque fez muito barulho Faz barulho ali de novo Vai lá pra porta Só pra rugar a cabeça dela, né? É Agora você Não Pegou errado Pegou errado ainda Corta O negócio da porta e você tem que ser ligeiro Corre direto lá pra cima Não volta aqui pra baixo Senão você vai perder muito tempo Porque com ela lá, você ganha muito tempo Granny, granny Corta o fiozinho aí, ó Aí, aí, isso Não, aí Vai Isso Corre Corre pra cima agora Vai, corre Corre pra cima Não, não, não Não, não Aí, aí Aí, aí, ó Vai Beleza Agora Agora Você tem que passar ali, ó Ih, agora Agora que tem um problema Meu problema é esse Passa Nossa Ui, passou Boa Passa Agora quebra ali, vai Quebra aí, boa Tem que ser rápido, vai Pega a chave Eu não sei mais o que eu vou fazer aqui, não Faz aqui pra mim, então Meu Deus Chega Eu sou burro mesmo Eu devo ter perdido muito tempo Perdeu mais ou menos Muito não, mas mais ou menos Corre Pera, você abre o cofre agora, você abre o cofre, drop essa chave aqui, pronto, agora pega a chave do carro, que dentro da chave do carro vai ter a chave imersa, que você vai conseguir escapar, depois de muito tempo, abre o carro agora ali, o carro aqui, drop ali ó, aí em cima também, vai, eu acho que vou fazer um gambiarra, aonde que a chave caiu, caiu dentro da sala, não caiu, não sei, caiu que eu vou prender ela lá dentro, aí ó, deixa a câmera assim, nossa, essa velha já tá tacando tempo pra todo lado, tá tacando mais a armadilha, olha lá, ela faz aquele movimento que eu não sei fazer, vai, sai, sai do negócio, prende ela aí, não deu, ô velha safada, porque a chave caiu mais pra fora da sauna, mas enfim, desce pro, não, se você descer pro carro, a granny vai tá lá, então, mas, isso parece ser sangue, ué, e é sangue, ué, você tá no penúltimo dia, já, você tá no penúltimo dia, parece que cachaça, mas cachaça bem cachaça, bem cachaça também, é isso, e parece que esse sangue na cara, parece que tomou cachaça mesmo, né, é, vem, olha, aqui, não escreve, quase uma hora já de vídeo, uma, aí uma hora, uma hora pra nós, mas pra vocês, com certeza, vai ter dividido em partes, né, começou, começou a soltar aquelas armadilhas chatas, faz barulho aí, faz, faz barulho ali ó, faz barulho ali, ri ó, isso, eu não vou precisar mais esse negócio, não vai não, então, aí você vai, você desce pro carro agora, esperar passar pra ele, que aí já tem um, é, garantir que ela não vai vir atrás de mim, você já pode ir, já, peraí, você já pode ir, quando ela aparecer, ele já, eu vou apertar S e C, tá bom, pode ir, já, ué, vai, pode ir, você já pode ir, já, você vai tá surda, ela não tá ali, ah, agora tá, né, eu falei que ela ia vir, que tem que fazer mesmo, ah, vai pro carro, não, não precisa disso, você não vai fugir pelo carro, não é que eu tô achando os litros do carro e nem o litro da porta, você só precisa da chave imersa, pronto, você zera o jogo, pronto, pega a chave imersa ali, chave imersa tá dentro do carro, peraí, não é Minecraft não, é ruim, cuidado pra não cair fora da sauna, aí você faz um movinho pra ele, tá, fez muito barulho, fez barulho, fez barulho demais, é, ó, espera passar por aí, aí você prende, ó, agora ela vai demorar pra caramba, é, mas é um escape, porque ela tá lá do outro lado, tá lá no precipício, lá do outro lado do planeta, aí ela vem pra cá, dois mil anos depois, não, eu acho que esse vídeo vai ter a parte 5 ou 4, não sei, só sei, só sei que tá longo pra caramba esse vídeo, eu vou ir, derrubar de novo aqui, cuidado, cuidado, e é, né, talvez ela vem mais rápido, talvez, mais rápido não, ela vem, né, olha só quantos minutos, quase uma hora, mas esse vídeo tá legal, não tá, tá muito legal, espero que esteja gravando aqui, se não tiver, nossa, eu vou ficar chateada, se não tiver, grava só no telefone, não é problema, é, aí a gente tenta um outro dia, porque hoje não vai dar, não, é, tá tarde, gente, se este vídeo estiver saindo ao ar, significa que deu certo, cadê a gurene, gente? Por que você não pega a chave mestra e vai embora, só isso? Não foi pra mim, então. Se eu morrer, a culpa é minha. É, porque foi você que falou. Eu vou ir, não tô nem ainda. Peraí. Pronto. Ninguém, não. Agora a gente desce aqui. Pronto, faz barulho aí e vai pra porta e pronto. Tá. Acabou o jogo. Derruba aí. Só se eu derrubar muito longe, né? Tem barulho. Não fez não, fez? Fez. Eu não ouvi. Não ouvi porque não tá com fone, né? É verdade, porque eu não tô com fone. Vamos esperar pela última vez a Santíssima Granny vim aqui do outro lado do planeta. É a última vez que eu vou te ver. É? Jesus. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Foi. Beleza, vamos lá. É agora que eu saio essa casa, hein? Não falta mais nada não, vai. E. Boa! Tá confuso. Zerou o jogo pela primeira vez, né? É. Olha lá. Mas e o código? Não teve, não. Não teve? Que no Mob Easy não tem. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo pra nós aqui tá muito longo, mas eu vou meio que dividir em partes, tá? Vai ter umas 4 ou 5 partes. Vai ter muita coisa. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Foi muito divertido, não foi? Foi muito. Lembrando, galera, meta de 60 likes, tá? Não se esquecem. Então foi isso, galera. Beijo no coração de todo mundo e... Tchau. Tchau. Tchau.